Nilmar, show! E me faz sofrer Se existe outro alguém, pode me dizer Só não quero ser o último a saber Será que é tão difícil admitir E não gostar de mim e quer partir? Será que é tão difícil me dizer E nunca me amou, só quis prazer Será que é mais fácil me contar Que existe outro alguém no meu lugar? Aposto que vai ser pior pra mim Ter que aceitar que é o fim Pra nós dois Nilmar, show! Por que você me trata assim? Peço um beijo, você nem liga Se me ama de verdade, fale agora ou vou sair de sua vida Por que você brincar comigo e me faz sofrer Se existe outro alguém, pode me dizer Só não quero ser o último a saber Será que é tão difícil admitir E não gostar de mim e quer partir? Será que é tão difícil me dizer E nunca me amou, só quis prazer Será que é mais fácil me contar Que existe outro alguém no meu lugar? Aposto que vai ser pior pra mim Aposto que vai ser pior pra mim O ter que aceitar que é o fim Pra nós dois Será que é tão difícil admitir E não gostar de mim e quer partir? Será que é tão difícil me dizer Que nunca me amou, só quis prazer Será que é mais fácil me contar Que existe outro alguém no meu lugar? Aposto que vai ser pior pra mim O ter que aceitar que é o fim Pra nós dois O ter que aceitar que é o fim